O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda Para aqueles que veem tudo o que lá não está A memória das nãs O Tejo desce de Espanha e entra no mar em Portugal Toda gente sabe isso Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia E para onde ele vai e de onde ele vem E por isso, porque pertence a menos gente É mais livre e maior O rio da minha aldeia Pelo Tejo vai-se para o mundo Além do Tejo, há a América E a fortuna daqueles que a encontram Ninguém nunca pensou No que há para além do rio da minha aldeia O rio da minha aldeia não faz pensar em nada Quem está ao pé dele Está só ao pé dele O rio da minha aldeia não faz pensar em nada Legenda Adriana Zanotto